Desorrente é um monstro verdadeiro inferno na terra com joguinhos pra completar a insanidade completa Mexe a cena com gol, usa somente mera brincadeira Sangue no chão, na parede, na roupa, quem sujeira? Sou um monstro que não sente dor e foi torturado Agora pede a tortura, me deixa intentar o bocado Minhas facas de cota alimentam minha alma Mas você fugindo, me deixa excitado e perdendo o acalmar Eu corro na viela, em mim você sua cara Rude verão nos jornais, uma mulher esfaqueada até a morte É só que se o maior desespero, é o meu dia de sorte Vai sentir na pele essa força que difere, rico ou apenas um corte Vale com que o sangue jorre, o assassino mais macabro O chamado de demônio, porém sempre procurado com o nome Zack Foster Faces e facas, Faces e facas Eu vou te cortar, como uma navalha Faces e facas, Faces e facas Você vai sagar e virar uma piada Faces e facas, Faces e facas Eu vou te cortar, como uma navalha Faces e facas, Faces e facas Você vai sagar e virar uma piada Então sim, eu sou um monstro, um monstro que tá cerca Sorri alegremente pra que eu tire a sua vida Se eu olhar me lembra a morte e ela me fascina Racha, mas que me queimaram fazer a compaixão virar cinza Fora de um psicopata, sangue, ferro de um assassino Não posso permitir que eu continue existindo Ver a presa resistindo, agonizando o meu presente E não vou de cansa para o extremo te fazer sofrer No verão amanhecer, a lua te gire de sangue Me irrita e alucina o sorriso brilhante E a vontade de matar foi o que permitiu viver Então se eu já sou um monstro, o culpado é só você Nosso pene tá sendo a facas em seu corpo Não tente lutar contra o seu esforço Corre, grite, chore e peça a clemência Irá pro inferno comigo sem resistência E por mais que resista, não estou parando a pista A vontade é excessante de matar, sem ter clemência Reza com todas as suas forças distantes Eu amar e você mostrar sua resistência Seu fim está se aproximando cada vez mais E sangue em tudo se tornará minha paz Se a minha sede te segue, sempre vem pedir por mais preço Se a minha sede te segue, sempre vem dar dança O que me alegra mais? Faças e facas Faças e facas Eu vou te cortar como uma navalha Faças e facas Faças e facas Você vai sangrar e virar uma piada Faças e facas Faças e facas Eu vou te cortar como uma navalha Faças e facas Faças e facas Você vai sangrar e virar uma piada Faças e facas Faças e facas Eu vou te cortar como uma navalha Faças e facas Faças e facas Você vai sangrar e virar uma piada Faças e facas Faças e facas Eu vou te cortar como uma navalha Faças e facas Faças e facas Faças e facas Eu vou te cortar como uma navalha Faças e facas